Oi, pessoal do canal! Bem-vindos ao Taças e Garrafas! Eu sou o Gustavo e hoje eu quero falar para vocês sobre o frio que está fazendo aqui em São Paulo, mas eu acho que no Brasil todo, né? E a gente gosta de aproveitar o frio, gosta de... não de se esquentar, né? A gente quer algo para curtir o frio. E aqui no Taças e Garrafas, além de vinho, a gente gosta de quê? De comer. Nesse frio, vamos fazer um fondue. E para acompanhar esse fondue, a gente resolveu experimentar esse vinho aqui, ó. Esse espumante. É um espumante rosé da vinícola Aurora, chamado Procedências. Procedências por Aurora. Ele é feito da uva Pinot Noir e da uva Riesling. Vamos provar ele agora e eu vou falar para vocês o que eu achei nesse vídeo. Ainda não, amanhã, não só o que nós faremos aqui. Vamos, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! vamos primeiro a análise visual a cor desse rosê é muito bonita é uma cor um rosa pálido super brilhante a perlage é uma perlage bem fina elegante o aroma me lembrou pêssego maçã agora vamos ao sabor a melhor parte, vamos provar o sabor me lembrou frutas vermelhas bem leve pêssego eu achei ele um vinho médio com uma intensidade média por ser um espumante e a acidez ele tem uma acidez bem equilibrada preenche muito bem a boca e vai ficar muito bom com o fondue eu acho, vamos provar mas eu conto para vocês vou falar para vocês que foi uma combinação muito boa foi uma boa escolha é essa desse vinho procedências bruto rosé aurora muito bom recomendo para vocês e recomendo também que vocês façam e contem para a gente se ficou bom se vocês gostaram fazer um fondue de chocolate com frutas aqui a gente escolheu morango uvas damasco e esse vinho vai harmonizar muito bem super legal para curtir esse frio e aí gostou da dica? vai fazer em casa? conta para a gente depois qual foi o resultado? tem o fondue doce que foi esse que a gente fez que harmoniza muito bem com espumante e tem o fondue salgado também que eu acho que fica bom com vinho tinto faz, faça o teste e conta para a gente o que você achou e se você gostou do vídeo não esquece de curtir o vídeo de compartilhar com os amigos que podem gostar dessa dica e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito até a próxima